Música Presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado de Rio de Janeiro, é com muito orgulho que o Ministério do Turismo se faz presente nessa audiência pública para debater um assunto de extrema importância para o Estado do Rio de Janeiro, uma vez que a economia gerada pelo turismo ou que é movida pelo turismo é singular nesse Estado. Talvez seja um dos Estados que mais possam usufruir ou que devam usufruir dos benefícios dessa cadeia produtiva do turismo que impacta em 53 segmentos. O turismo, antes da pandemia, representava cerca de 8% do PIB nacional. Então a gente não está falando de muito pouca coisa, pelo contrário, são números expressivos. Antes da pandemia geravam cerca de 25 milhões de empregos diretos e indiretos e todos esses números são muito importantes quando a gente olha para o Estado do Rio de Janeiro, cuja vocação natural é o turismo. Muito obrigado a senhora pela gentileza de nos receber e de transformar uma reunião que seria uma conversa nessa audiência pública, onde o Ministério do Turismo tem a oportunidade de apontar para os senhores, deputados estaduais, todo o Estado, essa proposta de distinto do Rio de Janeiro, que a gente vai expressar mais um pouco adiante. Gostaria de fazer também os meus agradecimentos à deputada Adriana Baltazar, ex-presidente dessa comissão, pela acolhida e também pelas conversas preliminares que tivemos, é um entusiasta do turismo, conte conosco lá em Brasília. Gostaria de fazer menção à nossa deputada Célia Jordão, muito obrigado pelas palavras carinhosas e com certeza levarei as informações e o abraço ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Gilson Machado Neto. Vamos ter trabalhado para transformar a sua região de Angra na Cancun brasileira, como bem brinca o presidente, mas a gente espera que seja a Cancun para o bem e não a Cancun com seus defeitos e problemas. Mas quando ele fala de Cancun, ele se refere muito mais ao potencial turístico gigantesco que a gente pode ter números espantosos e um melhor aproveitamento dessas belezas naturais que são tão ricas na sua região. Mas certamente levarei essa mensagem ao senhor presidente. Muito obrigado pelo convite e pela presença aqui também. Bom, quero me dirigir aos anfitriões da FEComércio, em nome do presidente Antônio Queiroz, ao Heber Moreira, diretor de comunicação, e a Adriana Homem de Carvalho, que é assessora de turismo. Muito obrigado. Eu queria fazer menção também à presença nesta sala da Camila Souza, que é a coordenadora do escritório regional da Embratur para a região sudeste. É importante que os senhores saibam, a Embratur recentemente passou por uma readaptação de modelo. A Embratur agora é um instituto focado na promoção do turismo. Neste momento, por conta da pandemia, há uma determinação que ela fique trabalhando para o turismo doméstico. Mas daqui aos dois meses, encerrado um período de carência, vamos assim dizer, ela volta a fazer promoção internacional. E a Embratur decidiu, sabiamente, abrir escritórios regionais em todo o país. Serão cinco, um por macro região. O primeiro dos cinco já foi aberto, que é aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sediará os escritórios da região sudeste. E a Camila se faz presente aqui. Muito obrigado pela participação também. E vai ser um importante vetor, porque nós estamos trabalhando para que a Embratur se responsabilize pela promoção. E se depender de mim, não só a promoção internacional, mas a promoção doméstica. Porque juntam-se os esforços num único instituto preparado, estruturado e dedicado a isso. Então, vai ganhar muito o turismo. E com a presença do escritório da Embratur no estado do Rio de Janeiro, também é uma deferência do governo federal a essa importância que eu havia citado aqui anteriormente. Gostaria de fazer também menção à presença da Nicole Facuri, minha diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Ministério do Turismo. Ela e a equipe estão à frente do trabalho, nesse caso que a gente vai comentar aqui, em princípio, sobre destinos turísticos inteligentes. Feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de explicar um pouquinho como é que a gente chegou nesse desenho, porque estamos aqui hoje. Há cerca de dois anos, o Ministério do Turismo iniciou uma avaliação para trazer para o país essa discussão sobre destinos turísticos inteligentes. Não há ainda uma política nacional, uma coisa estruturada, uma situação organizada para o destino turístico inteligente. O que houve? Há cerca de cinco, seis anos atrás, o SEBRAE nacional, junto com as suas delegacias estaduais, iniciou um trabalho pontual de DTI, alguns projetos-piloto. Mas eles mesmo reconhecem que não foi uma iniciativa que foi levada à alta gestão, não comprou a ideia, e esse processo não foi adiante. Houve experiências e ficou um pouco, digamos assim, sem uma força política muito grande. O ano passado, o Ministério do Turismo decidiu retomar esse assunto e levar para a esfera federal, porque a gente entende que este, assim como outros assuntos que estão na nossa pauta do nosso cotidiano, eles dependem de uma articulação, de uma governança que ela tem que ser piramidal. Governo federal, com os governos estaduais e com as prefeituras em alguns casos, como é o caso do Destino Turístico Inteligente. Então, nós iniciamos as tratativas e fomos buscar o que há de melhor no mundo. Algumas integrantes da equipe da Nicole estiveram e fizeram um curso com a SEGITUR, que é uma entidade espanhola credenciada pela Organização Mundial do Turismo, que se tornou experta, a principal referência nessa questão de destinos turísticos inteligentes. E nós iniciamos uma... E aí a SEGITUR, ela implantou na Espanha, em alguns outros países europeus, e ela teve uma experiência muito exitosa aqui nos nossos vizinhos, na Argentina. E nós conversamos com o Instituto Cidades del Futuro, que é o que fez o trabalho na Argentina, e concluímos que era mais importante a gente contratar o Instituto que detém a metodologia espanhola para nos ajudar a montar o nosso... esse processo todo. Porque é um assunto muito complexo. Aparentemente, pode parecer simples chegar e ter essa chancela de destinos turísticos inteligentes, para evitar... a gente apelidou de DTI, para economizar as palavras aqui. Então, para que um destino seja um DTI, talvez seja muito simples, aparentemente, mas depende de um trabalho de base e tem todo um trabalho metodológico e organizacional por trás. Pois bem, o Ministério do Turismo, ao longo de 2020, fez um processo licitatório e concluímos... e contratamos os espanhóis barra argentinos para fazer esse trabalho conosco. A assinatura do contrato com esse grupo se deu já com o ministro Gilson Machado Neto. Porque nas tratativas se deram com o ministro anterior, com o Marcelo Álvaro Antônio, que comprou a ideia e fez com que a gente trabalhasse, trouxesse esse assunto para a pauta do Emitur. Na hora da assinatura, nós havíamos feito uma licitação para cinco destinos. apenas no país, que seriam destinos piloto. O que a gente pensou? O país tem 5.500 e tantos municípios. É impossível a gente fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, não tem recursos. Eu brinco que a gente não tem braço, perna e bolso para segurar tudo isso. Então, nós fizemos um trabalho, elencamos cinco destinos, um por macro região. Como foi feito esse trabalho? Se vocês, se os senhores e as senhoras quiserem, depois a Nicole pode explicitar melhor. Mas foi feita uma categorização com base de uma série de indicativos. orientados pelos espanhóis barra argentinos, do que nós deveríamos levar em conta nessa escolha dos trabalhos para os pilotos, para os destinos pilotos. Então, nós elencamos cinco, um por macro região, e fomos ao ministro Gilson para assinar o contrato. Nessa assinatura, o ministro fez dois pedidos. Se havia condição de a gente ampliar, em vez de cinco ser dez, mais, dez municípios, quantos fossem, porque ele achava que precisava ter mais estudos. E a gente fez um aditivo no contrato, conversamos com os espanhóis e dobramos. Então, a gente, em vez de ter cinco, estamos fazendo esse trabalho piloto em dez municípios. E o ministro também teve o cuidado de se preocupar do seguinte, vocês não estão trazendo uma experiência argentina aqui para o Brasil, isso não vai dar certo aqui. Aí eu falei, até brinquei com ele, falei assim, ministro, não se trata de uma tradução do Google. A gente não vai pegar um pacote e colocar na versão Google e aplicar aqui no Brasil. É justamente esse trabalho que vai ser essa prospecção, essa interação no Brasil, que vai trazer essa diferença. E a gente vai construir o modelo BTI Brasil, com base nesse arcabouço das experiências europeia barra portenha. Pois bem, e a gente fez a assinatura do contrato, iniciaram-se as seleções e nós fizemos um ranking de dez municípios, dois por macro região. O município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, foi o primeiro no ranking da região sudeste, pelos critérios que foram levados em conta. Então, naturalmente, a cidade do Rio de Janeiro já seria na primeira leva, vamos assim dizer, se fossem apenas cinco destinos piloto, estaria o Rio de Janeiro e ele continua como líder da região sudeste. Por todos os dados, informações e as belezas, enfim, tudo, todo esse arcabouço que a cidade tem. Nós convidamos dez cidades, cinco por macro região e, no caso da região sudeste, houve um problema com a segunda colocada e está em aberto essa segunda vaga. Eu não posso, porque eu não detenho dessa autonomia. É o ministro Gilson Machado, junto com o presidente, que vão decidir quem será a segunda cidade. Mas existem cidades do estado do Rio de Janeiro na disputa. A sua cidade lá da região de Angra está na lista. Nós temos Paraty, que é uma cidade criativa na gastronomia. Então, a gente tem pelo menos duas cidades aí também no ranking que estão sob avaliação e vai haver uma decisão política do ministro barra presidente da república para a escolha do segundo destino. Então, de repente, o Rio de Janeiro poderá ser contemplado com duas cidades piloto nesse estudo, o estado do Rio de Janeiro. Só reforça o que eu havia falado no início, da vocação natural e expressiva do modelo econômico no estado do Rio de Janeiro para o turismo. Pois bem, neste momento, feitos esses anúncios, feitos os convites, nós chamamos os prefeitos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Foi conversado com o prefeito Eduardo Paes, o secretário municipal, falou o nome aqui agora. Isso, ele aceitou o convite e hoje nós teremos uma reunião com ele para poder dar sequência a esse processo todo. e a gente tem iniciado essas conversas. Por um convite do deputado Carlos Bolsonaro, estivemos ontem na Câmara de Vereadores para tratar do assunto e hoje temos o prazer de estar com as senhoras e senhores aqui compartilhando com os senhores essa questão do DTI, do modelo DTI que vai ser implantado aqui no Brasil. É um modelo colaborativo. Eu vou passar em breve a palavra para a Nicole, que tem os detalhes técnicos e vai poder explicitar melhor, porque ela detém o know-how dessa metodologia, ela fez cursos, enfim, ela se preparou para conduzir e liderar esse movimento. Mas a gente iniciou aqui também, coincidentemente, pelo Rio de Janeiro, uma espécie de road show. Nós vamos aos 10 municípios para conversar com todos e a primeira experiência também tem sido essa do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ranqueia em primeiro, o Rio de Janeiro é o primeiro que recebe o Ministério do Turismo, o Rio de Janeiro tem um escritório, lembra tu? Enfim, o Rio de Janeiro é uma prioridade. E eu ouvi do ministro Gilson Machado Neto, na oportunidade em que ele recebeu o governador Cláudio Castro, recentemente lá no Ministério, e o ministro brincou assim, vocês têm um tapete vermelho e portas abertas aqui no Emitur. Então, é com base nessa orientação, nessa determinação e nessa, não mais do que uma obrigação do Ministério do Turismo para com o destino, para com o Estado que vive e vivencia o turismo, que estamos aqui hoje. Muito obrigado, deputada Alana, e eu devolvo a palavra à senhora. Senhor Willian, como o senhor mesmo disse, e quem é a detentora da parte toda técnica, da logística, de tudo, passo agora a palavra à senhora Nicole. Bom dia a todos, um prazer em estar aqui. Como mesmo o senhor Willian acabou de falar, a detentora das partes todas técnicas, da logística, e agora eu passo a palavra à senhora Nicole. Bom dia a todos, me ouvem bem? Oi, deixa eu ver o volume aqui. Oi, bom, primeiro eu gostaria de me apresentar, agradecer a receptividade aqui do Rio de Janeiro, excelente, estamos tendo excelentes reuniões, começando muito bem aqui pelo Rio. Meu nome é Nicole Facuri, eu sou diretora do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Ministério do Turismo, na Secretaria do Secretário Willian França. Estamos aí com essa missão maravilhosa de trazer essa metodologia para o nosso país. Como o secretário Willian colocou inicialmente, gente, destino turístico inteligente é um assunto que o mundo já está olhando, os países, as principais cidades do mundo que precisam do turismo para a sua economia, elas já olham para a questão do destino turístico inteligente com muita seriedade há algum tempo. E foi justamente para a gente trazer o Brasil para um patamar de maior competitividade nesse cenário mundial que a gente buscou, então, estar mais próximo desse conceito e pensar como poderíamos tratar a implementação desse conceito aqui no Brasil. Para a gente ter um alinhamento de conceito, o que é um destino turístico inteligente, falando de uma forma muito simples, é a gente trabalhar aquele destino para tornar a experiência do turista mais agradável, mais rápida, menos burocrática, mais assertiva nas suas escolhas. Então, eu vou começar a contar um pouquinho para vocês do projeto. Você pode passar, por favor? Bom, é importante a gente pensar que um destino turístico inteligente, ele se desenvolve na base, na localidade, né? Então, o conceito, o nascedor desse conceito, como o secretário William colocou, ele se deu pela CEGITUR, que é uma instituição espanhola que difundiu, que elaborou e difundiu esse conceito para os principais destinos turísticos, inclusive aplicando a metodologia em diversas cidades do mundo. e a gente precisa entender inicialmente que é um projeto robusto, muito transversal, tá? E uma analogia que eu gosto de fazer para dar um entendimento, porque, na verdade, o conceito de Smart Cities e cidades inteligentes, ele está muito mais difundido no Brasil do que os dos destinos turísticos inteligentes. Muita gente me pergunta, ah, mas uma coisa não sobrepõe a outra, é, na verdade, a gente está falando de projetos que eles têm a mesma base, porém, o DTI, o Destino Turístico Inteligente, ele olha pelo recorte da experiência do turista. Então, todas as ações que podem fazer com que o turista tenha uma experiência mais agradável, a gente precisa priorizar dentro de um projeto de destino turístico inteligente. Por isso, é muito importante a gente ter uma articulação na base local que seja muito... É necessário que haja a vontade política para que isso possa acontecer. E, sobretudo, uma articulação muito grande de diversos entes, públicos, privados, terceiro setor, porque é necessário que exista uma convergência de ações e de empenho técnico e financeiro para que a gente tenha êxito no projeto. Você pode passar, por favor? Bom, o que o Ministério do Turismo está ofertando nesse cenário de destino turístico inteligente? A gente está trazendo a proposta de um diagnóstico em âmbito local para a gente poder desenvolver o modelo DTI Brasil sem fazer o Ctrl-C, Ctrl-V que o secretário William colocou na fala dele, sem trazer modelo copiado de outras cidades. A gente precisa olhar para o Brasil como um todo. O Brasil é um país grande, um país com diversas realidades diferentes. A gente tem aí o Brasil do Sul, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Norte. Então, como que a gente abarca todas essas experiências, essas especificidades de cada um desse destino nesse modelo? Então, a ideia é trabalharmos com 10 pilotos justamente para a gente poder entender essas especificidades nacionais. então, já já eu vou falar, contar para vocês aqui quem são os nossos pilotos. A gente está começando esse trabalho pelo Rio de Janeiro. O nosso pacote enquanto Ministério do Turismo é, em primeiro lugar, desenvolver uma metodologia que a gente está chamando de modelo DTI Brasil. Então, pela contratação feita até o final deste ano, a gente já terá um modelo metodológico para desenvolvimento do DTI. E como que a gente vai compor essa metodologia? Justamente, fazendo as experiências nesse processo dos pilotos nessas 10 cidades. E aí, a gente entende que a gente vai conseguir enxergar todas essas nuances de aplicação dessa metodologia nas diferentes regiões brasileiras e que a gente chega no final do ano com um modelo que possa ser disponibilizado para todo o país, mas é importante chamar a atenção que a gente pretende nesses 10 destinos pilotos a gente entra com uma assessoria técnica muito próxima, que é o pessoal do Instituto Cidades do Futuro junto com o pessoal do Ministério do Turismo e aí haverá uma articulação em âmbito local no destino para que a gente tenha também a interlocução com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Turismo e com todos os parceiros que o Prefeito e o Secretário de Turismo entenderem necessários no processo. Então, a gente entra na cidade, a gente faz esse olhar, esse diagnóstico, é um retrato daquela situação em termos de destino turístico inteligente e a gente faz uma proposta de um plano de transformação desse destino. Então, esta consultoria que o Ministério do Turismo está disponibilizando agora, ela vai contemplar o diagnóstico e um plano de transformação para aquele destino. Você pode passar, por gentileza? Aí, é importante a gente trazer aqui, a gente consegue visualizar bem essas especificidades do modelo DTI Brasil. O modelo original espanhol da CEDITUR, ele traz esses cinco primeiros eixos que os senhores estão vendo, que são a governança, a sustentabilidade, a acessibilidade, a inovação e a tecnologia como principais eixos temáticos para serem desenvolvidos para que a gente torne um destino turístico inteligente. Eu vou chamar a atenção para esse item um, que é a governança, que ele é fator de sucesso ou não desse projeto. Então, a qualidade das pessoas que estará envolvida no sentido de quererem fazer acontecer o projeto, isso vai ser muito importante. a garantia de que esse pessoal vai estar junto. Uma conversa fluida entre as esferas de governo, entre governo e iniciativa privada. Então, é necessário um empenho para que a gente possa ter sucesso na governança de um DTI. Para contemplar todas essas questões, essas nuances que são muito brasileiras, a gente está sugerindo a criação de quatro novos pilares para os nossos destinos. Além dos cinco já ditos, a gente acrescentaria a mobilidade e a conectividade como um pilar, a promoção e comercialização de destinos, a segurança turística e a criatividade. Você pode passar por gentileza? Então, o objetivo e o modus operandi do processo inicialmente é determinar a situação, o ponto de partida, o T0, e essa caracterização desse destino. Próximo passo, alinhamento das estratégias do destino para um modelo DTI segundo os requisitos estabelecidos. A gente vai fazer um panorama das necessidades, mas muito provavelmente não conseguiremos atacar todas as necessidades de uma única vez. Então, é muito importante a gente hierarquizar, colocar em nível de importância para que a gente possa empenhar esforços nesses projetos e obter resultado mais rápido. A elaboração do diagnóstico e um plano de transformação do destino, a análise e a adequação de modelos de dados padrão para que os destinos possam implementar futuros sistemas, tá? Então, o desenvolvimento desses sistemas ele pode ser completamente independente no município ou ele pode ter esse aporte técnico inicial da metodologia. A gente pretende trabalhar com dois grupos de cidades, as cidades inteligentes e as cidades aderidas ao movimento de DTI, tá? Então, muitas das cidades que a gente vai começar a trabalhar, a gente sabe que de ponto de partida elas serão cidades aderidas porque elas estão implementando seus projetos para alcançar o status de destino turístico inteligente. Pode passar, por favor? Então, a atuação do projeto em âmbito geral é diagnóstico inicial, auditoria no destino, visitação em loco, conhecimento da reuniões locais que o pessoal do Instituto Cidades do Futuro acompanhados do Ministério do Turismo faremos, aí a elaboração do diagnóstico e, por fim, a elaboração do plano de transformação. É importante dar uma clareza do seguinte, o plano de transformação ele vai nos apontar diversos projetos a serem executados nesse destino, né? E quem que vai pagar por esses projetos? É a pergunta que sempre vem, né? Então, vamos lá. A ideia é que o Ministério do Turismo inicialmente oferta a metodologia e a aplicação dessa metodologia nesses 10 destinos piloto, então, a gente vai proporcionar que o destino alcance o plano de transformação. O plano de transformação ele vai ter que ser observado e cada ação ela vai ter uma responsabilidade. Existem ações que elas são do município, né? Responsabilidade direta do município, outras que são do governo do estado. As ações que nós entendermos que o Ministério do Turismo tem condições de atuar, nós vamos trabalhar uma priorização desses projetos internamente. A gente tem um poder de articulação também ali na Esplanada para desenvolver ações que tem interface com outros ministérios que nós também estamos proativamente nos colocando à disposição para fazer nos projetos de âmbito do DTI. Então, e alguns investimentos são da iniciativa privada, entendeu? Então, quando a gente chama atenção lá para a questão da governança, é justamente isso, a gente poder trabalhar de forma a buscar patrocinadores para cada um desses projetos. Você pode passar para o próximo, por favor? Pode passar, eu já falei sobre isso. Bom, destinos por ordem de implementação, vamos lá. A gente já tem, a gente já sabe que a gente trabalha com 10, a gente, como o secretário falou, está na pendência da confirmação de 1, então a gente começa o trabalho aqui no Rio de Janeiro e já temos aí os próximos passos com Florianópolis, Curitiba, Rio Branco, Palmas, Recife, Salvador, Brasília, Campo Grande e um décimo que estamos aí na expectativa. se vocês observarem essas cidades, elas foram selecionadas duas por cada região brasileira, justamente para a gente poder entender essa diversidade nacional. Pode passar, por favor? E como que vai se dar esse trabalho dessa consultoria, quando a consultoria chega no município? Primeiro, a gente está fazendo, antes de entrar nos municípios, um trabalho em âmbito nacional. Então, a gente está muito próximo, a gente tem reuniões semanais com a equipe argentina e com a equipe espanhola para fazer esse alinhamento de programas, projetos, qual é o cenário em âmbito nacional, né? E aí, a gente entra, então, nas especificidades dos destinos a serem atrabalhados. E de que forma? Primeiro, uma oficina com os pontos focais e demais responsáveis pelo destino para fazer um alinhamento conceitual, vai haver um treinamento para um grupo de pessoas que vai ser definido pela prefeitura em parceria lá com a Secretaria de Turismo, tá? É um curso que ele é bastante robusto, a gente passou por ele lá no Ministério, é um curso que leva uma semana, a gente fica meio período todo dedicado a esse curso, então, é muita informação, é um curso muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aí, a gente passa, então, para o diagnóstico e para o plano de transformação do destino, a gente tem a previsão que esse trabalho demora aproximadamente três meses, a apresentação desse sistema de gestão de destinos turísticos a ser implementado como referencial técnico DTI, aí depois a gente tem análise e adequação de modelos de dados DTI, e aí a gente tem, então, o grupo de DTI Brasil aderido e DTI Brasil, que são os destinos que estão mais avançados, né? A nossa ideia, como a gente enfatizou no começo, é importante, gente, que exista vontade política no destino para a realização desse projeto, é um projeto que vai exigir bastante articulação, então, por isso, a gente não impôs essas cidades, nós apresentamos o rol baseado em alguns critérios definidos pela equipe técnica e nós apresentamos uma possibilidade de destinos a serem trabalhados, então, os prefeitos, o ministro fez uma videoconferência com os prefeitos e os prefeitos ali se posicionavam, se estavam junto, se queriam entrar nesse processo ou não, porque não havendo vontade na prefeitura, a gente entendia que era muito difícil a gente trabalhar o projeto piloto sem a anuência do prefeito, né? Que é um agente articulador poderosíssimo nesse processo. Então, a gente pretende agora, a próxima etapa, a partir da escolha da décima cidade piloto, a gente vai trabalhar uma carta de compromisso dos prefeitos com o Ministério do Turismo para a execução do projeto, a entrega de informações do diagnóstico por parte dos municípios envolvidos, é importante a gente dizer que a consultoria não vai chegar aqui e fazer o diagnóstico, o diagnóstico é baseado nas informações que são passadas para essa consultoria, então, estou chamando atenção disso para vocês entenderem a importância de ter um envolvimento das instituições para esse trabalho, tá? A consultoria vai ter posse das informações que forem a ela repassadas, então, é muito importante que sejamos bastante estratégicos nesse momento, né? E que a gente consiga reunir as principais informações para a gente ter uma análise muito bem feita. Aí, as reuniões individuais com os pontos focais e responsáveis municipais, depois, uma oficina com os servidores municipais de diferentes áreas vinculados com os eixos e sub-eixos que eu apresentei aqui anteriormente. A elaboração de uma autoavaliação por parte do município, pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Aí, a gente entra, então, com a oficina com o ponto focal DTI, responsáveis municipais para revisão de informações e evidências associadas à autoavaliação. Então, vem, faz uma análise, volta para casa, sistematiza, organiza, olha, estuda, volta e bate com os pares novamente. É isso mesmo? O caminho é esse? Então, é um trabalho muito colaborativo. A gente vai estar o tempo todo na dobradinha com esses pontos focais municipais. Aí, a gente passa, então, para a elaboração do plano de transformação, a validação desse plano de transformação com os envolvidos e, por fim, a adequação dos modelos de dados para o cumprimento de indicadores e requisitos e o futuro sistema de inteligência turística. Bom, como a gente já disse, é importantíssimo esse comprometimento com o Ministério do Turismo e o Instituto. Pode passar, por favor. Então, como eu disse, reforçando, a gente vai ser muito importante a gente ter esses pontos focais e, da mesma forma que a gente precisa dos pontos focais aqui, vocês terão os pontos focais no lado do governo federal, que será feito pela minha equipe, lá do Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva e, por parte do Instituto Ciudades del Futuro, será destacado um consultor para ser responsável pelo destino. Então, tem toda uma equipe trabalhando por trás, mais um técnico na interlocução direta para evitar ruído, para ficar a coisa melhor concentrada. E os interlocutores de ambas as partes deverão se comprometer com a máxima disponibilidade para que o projeto cumpra os prazos estimados. Pode passar. Eu queria só fazer rapidamente uma fala de um outro projeto que eu entendo que ele conversa muito diretamente com esse projeto que a gente está apresentando aqui, que é o projeto de implementação da Rede Brasileira de Cidades Criativas. A gente tem olhado muito para essa questão entendendo o destino turístico inteligente muito voltado para a questão da infraestrutura, da governança, da capacitação e a cidade criativa ela entra muito num viés também de ocupação de espaço público para a gente poder transformar os grandes centros urbanos em locais melhor para se viver. Aí vem aquela máxima que quem está há muitos anos no turismo já cansou de ouvir que é a cidade que é boa para o cidadão ela é boa para o turista. Então a gente nunca pode perder isso de foco. Bom, eu não vou ficar aqui me alongando muito que eu acho que às vezes um bate-papo pergunta se acaba ficando mais rico. Então eu vou encerrando por aqui e fico à disposição para perguntas. Nós temos uma pergunta que eu vou estar lendo e passando a palavra para a resposta. A pergunta ela foi feita pelo Daniel ele faz parte do Conselho de Turismo de Pati de Alferes. Por que atuar no piloto com cidades já muito exploradas e que possuem muita experiência em turismo? E por que não atuar com locais e regiões com muito potencial e pouco explorada como o Vale do Café no Rio de Janeiro? Posso? Pode sim. Bom, a gente se você observar bem as cidades lá Daniel a gente vai ver que a gente tem algumas cidades que elas não estão tão exploradas assim como o Rio de Janeiro que é uma referência mundial. Por exemplo, Rio Branco. Rio Branco eu acho muito interessante é um estado que a gente pouco olha por exemplo eles têm uma hashtag que eles usam lá que é o Acre Existe eu falei não só existe como é encantador então a gente não está trabalhando só com cidades já projetadas nesses 10 pilotos mas eu queria reforçar o seguinte nós não estamos trabalhando apenas com 10 destinos eu quero só pontuar isso para ficar muito claro até o final do ano a gente conclui o trabalho com os 10 destinos nos piloto e esse trabalho com os 10 destinos é justamente para a gente poder oferecer uma metodologia o mais adequada possível que atenda o país todo o Brasil de modo geral então a metodologia DTI Brasil que possa atender as 5 regiões todos os nossos destinos essa metodologia ela estará disponibilizada no final desse ano início do ano que vem para que todo o Brasil possa acessá-la ainda assim a gente quer trabalhar uma assessoria técnica para alguns municípios mas eu não posso nem dizer ainda quantos municípios a gente vai trabalhar porque eu nem tive acesso ao orçamento desse ano ainda para a gente ter essa dimensão do que a gente vai conseguir abraçar mas essa assessoria que a gente pretende dar a partir do ano que vem a gente fará por meio de um chamamento público tá então a escolha dos 10 pilotos é importante porque a gente precisa ter essa diversidade agora na hora de ofertarmos esse assessoramento técnico a gente pretende fazer o chamamento público definir alguns critérios para que a gente possa escolher a partir desse chamamento público e aí contemplar mais destinos só complementando a fala da Nicole a ideia é só explicando um pouquinho melhor eu disse o Ministério do Turismo não tem braço perna e bolso para atuar em todo o estado em todos os estados em todos os municípios em todas as regiões possíveis de serem exploradas ou organizadas como DTI nós contratamos os espanhóis para nos ajudar a entender como modelar esse trazer essa construir esse modelo DTI Brasil uma vez que nós tivermos isso a Nicole já se adiantou ali já contou nós queremos fazer um chamamento público no final do ano ou no início do ano que vem municípios para ser um DTI vocês tem que apresentar requisito A B C D E município você está preparado ah eu sou A eu tenho os requisitos A e B o C mais ou menos o D eu não tenho mas eu quero então vem com a gente ah eu tenho todos eu quero eu não tenho nenhum mas eu quero me preparar vem com a gente então a gente vai construir uma metodologia que a gente possa aplicar nos diversos destinos essa região do Vale do Café no Rio de Janeiro é riquíssima a gente conhece alguns estudos lá e pode sim e deve sim ser adaptada para destino turístico inteligente não pensem que DTI é ligado a grandes centros urbanos a gente tem excelentes experiências aqui no Brasil na no bonito no Mato Grosso que é uma exploração de cavernas de lagos de banhos e é uma área vamos assim dizer silvestre de turismo em natureza e lá a gente tem um dos melhores cases de DTI de destino turístico inteligente porque o turista chega ele tem todo o agendamento feito digitalmente no celular porque por razões técnicas as cavernas e os lagos tem limitação então ele sabe se tem vaga para hoje ou não se ele está num passeio com cinco pessoas que dia que ele pode ir com as cinco pessoas ele já faz a reserva do dia e do horário então ele se programa mesmo antes de chegar lá ele já chega no destino já sabendo que dia que horas que ele vai para aquele evento para aquele lugar então é tudo muito bem organizado digitalmente numa experiência local feita há alguns anos juntamente com o Sebrae aquele trabalho que a gente falou que o Sebrae fez lá atrás então bonito no Mato Grosso já tem um pequeno núcleo de inteligência vamos assim dizer focada para o turismo e é com base nessas experiências por exemplo que a gente quer ampliar mas a gente quer pegar também grandes centros metrópoles como o Rio de Janeiro o município do Rio de Janeiro está dentro de uma das maiores cidades do país e a gente quer pegar os pequenos os que estão como disse a Nicole que se sentem abandonados como o Rio Branco no Acre que não é mas a gente não enxerga muito aqui do sudeste acaba não vendo muito as necessidades do pessoal da região norte então a gente quer diversificar quando a gente montar fizer esse chamamento o próximo passo o desdobramento disso vai ser montar a rede brasileira de destinos inteligentes a gente vai montar essa rede no ministério é uma consequência desse projeto onde todos aqueles municípios aqueles destinos aquelas regiões quando a gente fala destino é bom qualificar destino não necessariamente é um município o destino pode ser um conjunto de municípios uma região que abarca vários municípios então o destino não necessariamente precisa ter envolvimento de uma única cidade podem ser vários então quando a gente fizer essa ordenação dos destinos turísticos a gente vai colocar todos numa rede que é a experiência de uma cidade vamos trabalhar aqui com o cenário do ano que vem uma experiência que tenha sido exitosa lá em Angra dos Reis pode servir para Paraty pode servir para a região dos lagos aqui o pessoal pergunta sobre Búzios pode servir em Búzios ou pode com devidas adaptações ser levada para outros estados então essa troca de experiências essa rede vai ser muito importante mas a gente só consegue montar a rede se a gente der esse passo inicial de ordenar as regras do jogo porque a gente não tem essa metodologia a gente não sabe o que fazer ainda não sabe como fazer esse ordenamento é uma questão muito importante e eu gostaria de ressaltar nesse primeiro momento talvez venha em colaboração a resposta do Daniel por que a gente escolheu alguns municípios porque um dos requisitos que os espanhóis nos fizeram para esse primeiro laboratório é que tivesse conectividade que a rede de internet funcionasse porque não dá para a gente imaginar em destino turístico inteligente quando o turista tem que ter as informações na mão no celular sem internet e lamentavelmente eu trago aqui uns números que não são confortáveis para o governo nós fizemos um levantamento pelo Ministério do Turismo nós encomendamos um levantamento e descobrimos que dos 158 municípios que o Ministério do Turismo elenca como prioritários para o turismo esses 158 foram decorrente de um trabalho feito ao longo dos anos onde se estabeleceram 30 rotas prioritárias o estado do Rio de Janeiro tem duas rotas dentro das 30 uma rota município do Rio de Janeiro que sobe pela serra chamada Rio Imperial que vai até Petrópolis e uma outra que é a costa verde a costa que vai para o lado ali de Angra que chega até Paraty então essas duas rotas estão dentro desse projeto e o conjunto de municípios do país que estão dentro dessas rotas é o número de 158 pois bem dos 158 municípios 75% não tem conectividade efetiva na internet a gente tem problemas sérios de internet muito sérios de não funcionar a internet então como é que você implanta um destino turístico se você não tem internet que é o insumo da história e eu não preciso ir longe não não pensem que são destinos longe não é o pessoal da Amazônia nem nada eu vou dar dois exemplos aqui que são muito emblemáticos um é fora do estado do Rio o outro é aqui mesmo fora do Rio as senhoras e os senhores devem ter se não tiveram oportunidade já foram de ir mas já conhecem Foz do Iguaçu as cataratas que é uma das maravilhas mundiais não funciona na internet nas cataratas zero sinal de internet no município de Foz do Iguaçu você consegue conectar o seu celular com a rede do Paraguai depende do lugar que você esteja e com a rede da Argentina a rede local é péssima e no no cenário das cataratas existem existe zero sinal de internet a gente chama de destino instagramável hoje em dia todo mundo chega no lugar pega o celular faz uma selfie faz um vídeo eu estou aqui etc etc é impossível fazer isso em Foz o que o destino perde? perde essa participação efetiva a pessoa pode até gravar mas aí depois passa não tem não tem essa interação foge do propósito do que é essas redes o que é o ao vivo essa questão toda mas pasmem as senhoras e os senhores não precisa ir lá para Foz não precisa ir para o Paraná não subam no Cristo Redentor nosso cartão postal maior aqui da cidade talvez um dos maiores cartões postais que temos no país e tentem fazer uma transmissão ao vivo lá do Cristo tentem gerar uma foto uma selfie e transmitir em rede lá em cima do Cristo não tem sinal se tem o sinal é muito instável se tem o sinal é muito fraco então quando eu falo isso não é nenhum demérito é a gente identificou um problema sério que os principais destinos brasileiros não são como eu disse instagramáveis a gente não tem uma rede efetiva a gente não tem sinal e esse trabalho já está sendo para tentar sanar essa dificuldade nós já estamos no Ministério do Turismo que já tem um acordo com o Ministério das Comunicações que é quem detém a rede de telefonia do país e o MCOM tem recursos vindos de multas aplicadas pela Anatel às companhias às próprias companhias telefônicas e nós temos o compromisso do ministro Fábio Fari do Ministério das Comunicações de resolver esses problemas pelo menos nos 158 e a promessa ou melhor tratando assim a expectativa que a promessa fica muito no vago aquela coisa aquele discurso político mas na prática nós estamos só esperando que o modelo 5G seja implementado porque segundo o Ministério das Comunicações é mais barato já partir para a tecnologia do 5G porque ela é mais barata mais efetiva os equipamentos são menores do que a gente migrar de um 3G para um 4G e depois de um 4G para o 5G então esses destinos os 158 essas 158 áreas que são prioritárias para o Ministério do Turismo devem estar numa lista prioritária de implantação do 5G então assim em breve muito em breve a gente vai ter uma rede efetiva veloz prática que vai mudar todos todos esses destinos então é um trabalho que também tem que ser feito ao longo do tempo para que aquele destino se torne inteligente porque não adianta nada o turista nós estamos falando aqui no caso de turismo não adianta nada o turista chegar num lugar e não conectar não funciona o princípio básico da inteligência digital acaba ali nessa questão de infraestrutura então esse desenho a gente está levando em conta então Daniel não é promessa mas espero que no ano que vem para Porto de Alferes é isso? a partir de Alferes com a região do Vale do Café possa se inscrever e participar dessa rede quem sabe tudo é possível obrigado William eu tenho mais algumas perguntinhas aqui uma é bem breve está assim Búzios Rio de Janeiro é candidato a décima vaga? essa pergunta é da Kelly Coutinho ela quer saber se Búzios está no radar a décima vaga a décima vaga está em aberto eu sei que existem dois municípios aqui do Rio de Janeiro que estão na nossa lista prévia eu não saberia se eu te afirmasse Búzios um que eu sei porque é um destino turístico já criativo que é Paraty e existe um desejo um foco do governo federal na área de Angra e a gente está na expectativa e num primeiro momento na minha lista que a gente tem lá do ministério Búzios não aparece mas é como eu disse é uma questão de um projeto piloto a gente não vai é importante deputada se a senhora me permite explicar um pouquinho melhor houve um erro assim da interpretação de alguns destinos e eu não preciso ir logo Brasília mesmo Brasília é uma das cidades que foi escolhida para fazer um trabalho piloto na região centro-oeste e a secretaria de turismo soltou uma reportagem uma matéria um release que diz assim o ministério do turismo disse que determinou que Brasília passa a ser agora um destino turístico inteligente eu falei nossa eu não sabia que eu tinha uma varinha de pundão assim de apertar o dedo e apertar a partir de hoje Brasília é um destino turístico inteligente gostaria muito mas não é assim que funciona não é assim que vai acontecer então assim o ministério do turismo não está botando o dedo mágico lá e a partir daquele momento esse município aquela região aquele destino vai se tornar inteligente a gente está indicando que aquela região neste momento esses dez destinos serão estudados para que sirvam de modelo para que a gente possa aplicar em todo o país nos demais municípios ou demais áreas ou demais destinos que tenham interesse então assim a gente não tem esse dedinho mágico mas Búzios pode aguardar que de repente já já no ano que vem se participa da nossa futura rede Obrigado Willian agora vamos para a próxima pergunta é do Luciano Pereira ele é professor da Unirio ele botou poderia explicar um pouco o que é a dimensão segurança quais serão as ações para a garantia da segurança dos indivíduos os turistas nos processos mediados de troca de informações temos uma questão muito importante sobre a proteção de dados Nicola por favor Luciano 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 tudo bem eu acabei até de responder por escrito aqui a tua pergunta o nosso foco principal a gente tem que entender que nós somos o Ministério do Turismo e a nossa articulação é voltada para a experiência do turista então o que o que a gente entende é que a gente precisa trabalhar para melhorar a sensação de segurança do turista nos destinos turísticos e aí as vertentes a serem trabalhadas no âmbito da segurança são a gente vai associar inicialmente a questão da segurança pública também mas vai além disso vai na questão da biossegurança de informações relevantes da defesa civil são coisas que parecem você vê alguns acidentes evitáveis tipo acidente da encosta no Rio Grande do Norte que era uma informação que a defesa civil já trabalhava com os locais mas talvez tenha faltado essa informação para o turista então são essas questões enfim com relação a proteção de dados a gente não está trabalhando especificamente neste viés mas com certeza na hora que a gente entrar nesse eixo ele vai aparecer então a gente ainda não adentrou nos pormenores a gente ainda está no início do processo definindo as principais linhas estratégicas a serem trabalhadas gostaria de complementar essa preocupação com a lei geral da proteção de dados e os dados sensíveis dos cidadãos é óbvio que a gente vai respeitar no começo eu disse que a gente não vai fazer uma tradução da metodologia espanhola para cá entre as nossas peculiaridades aquelas coisas que temos no Brasil que não tem na Espanha tem a LGDP então a gente tem que adequar esse modelo às nossas regras existentes e é importante que a gente lembre que quando a gente trata de dados são dados que às vezes já são públicos ontem nós tivemos oportunidade Nicole e eu de participarmos de uma audiência na Câmara de Vereadores onde o foco e a discussão e a preocupação dos vereadores cariocas era justamente com a proteção de dados como é que é eu vou emprestar meu dado essa coisa toda na verdade os dados já estão disponíveis boa parte deles já existem a gente está tentando ordenar então assim o sinal do seu celular ele é um dado quando a gente liga o celular na rede ele já passa a ser um dado mas não necessariamente ele vai junto com o seu CPF sua identidade você não sabe quem é aquele sinal então ontem uma vereadora lá até explicou deu um outro exemplo que foi bastante importante na verdade uma professora que aqui no Rio de Janeiro vocês tem um controle muito efetivo de trânsito de deslocamentos essa coisa toda então isso é um dado que pode ser usado o número de passageiros que entram num determinado ônibus ou no avião então tudo essas informações são dados esses dados organizados viram informações as informações trabalhadas é inteligência do negócio então a gente vai buscar esses dados a base de dados que o modelo espanhol traz só para aqueles cinco principais pilares iniciais é da ordem de 400 bases de dados 400 bases de dados diferentes nós vamos ampliar essa discussão porque a gente vai acrescentar aqueles outros quatro eixos pelo menos inicialmente propostos de promoção de segurança turística de criatividade etc então outros dados virão mas nenhum dado sensível a gente não pretende não vai não é esse o objeto mexer com nenhuma questão que fira a privacidade do cidadão pelo contrário nós iremos preservá-la e será tudo adequado dentro dessas regras impostas pela recente lei de geral de proteção de dados muito obrigado obrigado pelas respostas vou para mais uma pergunta essa pergunta é da Luciana Della Mari ela é do Vale do Café no Rio e a pergunta dela é somos uma região de extrema relevância cultural e histórica para o Brasil além de um santuário natural bacia do maior rio da região sudeste infelizmente nossa região não está sendo o objeto de investimento condizente com seu potencial adoraríamos recebê-los para fazer um diagnóstico e atrairmos mais investimento para o estímulo e valorização do patrimônio em alguns casos está ruindo como é o caso da aldeia do Arcozelo em Paratim em Paratim e estimular também o empreendedorismo Nicole quer falar eu gostaria de fazer assim um comentário Luciana é a gente sabe o quanto patrimônio edificado a gente tem no país se deteriorando isso é uma coisa que é muito complicada a gente sente uma dor profunda de ver um patrimônio se deteriorando e não sendo aproveitado na exploração do turismo para gerar desenvolvimento emprego renda então olhando para isso o Ministério do Turismo vem trabalhando desde 2019 no desenvolvimento de um programa chamado Revive que foi inspirado no Revive lá de Portugal tá e que tem sido está avançando e o que que consiste o programa Revive é a concessão de patrimônios edificados para fins de exploração turística tá pessoal eu vou fazer uma fala rapidamente aqui sobre essa questão da concessão que eu sei que tem muita gente que a gente fala em concessão as pessoas ficam reativas né eu acho muito importante nós que somos do setor do turismo a gente pensar a gente entender que o turismo em qualquer país desenvolvido deste mundo tá existe um trabalho muito sério de manutenção de espaços públicos tá então qualquer país que você visite hoje que você vai visitar um museu aberto um espaço aberto que seja da prefeitura você paga uma taxa de entrada justamente para que as pessoas tenham condições de dar manutenção adequada para aquilo né e aí tem uma fala que eu gosto de repetir eu sou bacharel em turismo eu estou há quase 20 anos aí trabalhando com política pública no turismo então uma coisa que eu acho que é muito clara para a gente é a importância da gente trabalhar a parceria público-privada para desenvolvimento do turismo brasileiro a gente tem que entender que concessão não é privatização tá eu acho isso muito importante a gente dar clareza para essa fala privatização existe a transferência do bem na concessão não existe a transferência do bem existe um compromisso de você trabalhar a manutenção daquele bem ter sim uma exploração econômica daquilo é óbvio ninguém trabalha para não obter lucro isso é natural é óbvio que a gente tem que ter uma concessão extremamente responsável e cuidadosa com o patrimônio mas eu acho que parceria público-privada no caminho do desenvolvimento do turismo brasileiro é indiscutível que a gente precisa avançar mais nessas questões e o programa Revive ele vai ele traz essa possibilidade a gente ainda não teve um case ainda de concessão o ministério está muito focado inicialmente na questão da concessão dos parques nacionais tem dado um apoio muito próximo para o ministério do meio ambiente ICMBio mas logo mais a gente vai estar ouvindo falar mais dessa coisa do Revive e aí eu sugiro que vocês busquem um pouco de informação no site do ministério do turismo vocês vão encontrar alguma informação sobre isso e aí fica uma conversa mais de quem tem essa sensibilidade aqui um pouco de angústia né da gente ter eu sou uma apaixonada pelo setor eu tenho 20 anos aí nessa nesse trabalho então eu acho que a gente precisa muito olhar para o turismo desenvolvimento do turismo atrelado a investimento privado né então eu só gostaria de fazer essa pontuação só rápido complemento aqui esse trabalho no ministério do turismo ele é vinculado o Revive é um programa vinculado ao IFAM Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é o IFAM quem faz essa a coordenação desse trabalho lembrando que o ministério do turismo absorveu toda a área de cultura federal então a gente é uma pasta que tem a secretaria especial de culturas junto conosco e o ministério do turismo trabalha dentro dessa perspectiva de união dos esforços mas esse trabalho do Revive é uma atribuição que está afeta ao IFAM e lá no ministério do turismo oi desculpa e no ministério do turismo pela SNAIC tá que é a secretaria de atração de investimentos e parcerias parcerias Nicole William William muito obrigado pelas respostas vou continuar aqui ainda mas está sendo muito produtivo a próxima pergunta ela é do Everaldo Costa ele está perguntando quais as propostas para capacitação e valorização do profissional que vai intermediar e otimizar a experiência do turista o guia de turismo eu posso responder essa pergunta é bastante oportuna quando a gente fala de TTI eu falei aqui do aspecto tecnológico da necessidade de dados nós estamos pensando muito na parte física quase assim pensar em estruturas de funcionamento computação hardware essa coisa toda software mas existe um componente importantíssimo o turismo é feito das pessoas e para as pessoas pois bem dentro desse com esse cuidado com esse olhar o ministério do turismo no ano passado já com o objeto do DTI assinou uma parceria com o ministério da ciência tecnologia e inovação é o ministério do astronauta Marcos Pontes que ele tem toda a estrutura rede de ciências do país e de envolvimento tecnológico pois bem nós criamos uma câmara de turismo 4.0 que é um modelo digital de inclusão digital o MCT que criou cinco câmaras de educação saúde etc e turismo é uma delas então nós fazemos parte dessa rede dentro desse desse arcabouço do turismo 4.0 nós temos três grandes grupos de trabalho um grupo que trabalha a metodologia do DTI que ele é coordenado pela nossa diretora Nicole a Nicole está à frente do trabalho e junta uma série de parceiros para discutir o modelo metodológico do DTI nós temos uma parte essencialmente de inovação e tecnologia que faz parte do ministério de ciência e tecnologia e o ministério das comunicações que discute essa questão de informática de internet tem aí uma novidade chamada internet das coisas o IoT que vai estar muito próximo da gente quando a rede 5.0 estiver conosco aqui próximo eu estive na semana passada acompanhando o ministro Parques Pontes em São Paulo no município de Sorocaba onde uma universidade está fazendo esse piloto parece filme de ficção científica deputada Alana mas a gente em breve vai ter essa realidade nos nossos cotidianos aqui é muito 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 diferente do que a gente está acostumado a viver então esse segundo grupo é coordenado pelo CETIC que são essas revoluções da internet e o que vem por aí com a 5G e o terceiro grupo que é tão importante quanto os outros dois que é o de capacitação a gente também a gente também já está preocupado com isso e nós para este trabalho nós convidamos e o SEBRAE aceitou o convite então a coordenação da capacitação que se dará no âmbito do DTI para o turismo 4.0 vai ser feita pelo SEBRAE SEBRAE nacional com suas ramificações estaduais e locais então porque o SEBRAE o SEBRAE tem a expertise o SEBRAE sabe como fazer o SEBRAE chega é trabalhar as pequenas e micro empresas e se não me engano cerca de 80 84% do universo do trade o universo das empresas que orbitam em torno do turismo são pequenas ou médias então nós vamos atingir diretamente então quem fez a pergunta eu não tenho o nome aqui é como chama ele? Everaldo então Everaldo esse trabalho está sendo construído essa vertente de capacitação esse foco de capacitação coordenado pelo SEBRAE nacional então a gente também está cuidando disso aí e a gente o trabalho está sendo iniciado essa audiência nossa que é a primeira de uma série que estamos começando então os trabalhos efetivamente estão iniciando agora indo para a rua agora então a gente ainda não tem nenhum resultado nenhuma participação nenhum dado e as coisas estão sendo organizadas e estruturadas estamos dando o kick-off o início do trabalho a partir de aqui do Rio de Janeiro posso fazer uma complementação? meu secretário licença só para ficar bem claro pessoal a capacitação para a metodologia do modelo DTI Brasil será ofertada pelo Ministério do Turismo em parceria com o Instituto Ciudades do Futuro e o que o secretário está trazendo na verdade que o SEBRAE é o nosso parceiro fundamental para trabalhar questões que sejam identificadas como necessárias nesse processo de transformação para um destino turístico inteligente por exemplo as micro e pequenas empresas precisam ter presença digital aí entra o SEBRAE para essa capacitação específica eu só quis fazer essa fala para deixar claro agora eu vou fazer a pergunta do Wagner Bedeiros que está até aqui à frente e ele é assessor da deputada Zaidan e ele queria fazer uma pergunta para você Nicole por favor gostaria que você explicasse melhor como se dará o patrocínio do projeto acho que não compreendi muito bem essa parte vamos lá a metodologia ela está sendo custeada 100% pelo Ministério do Turismo então o Ministério do Turismo vai desenvolver a metodologia DTI Brasil e vai implementar nesses 10 destinos inclusive o Rio de Janeiro estamos aqui dando esse esse start com todo o processo incluído que vai do diagnóstico até o plano de transformação então isso está sendo subsidiado 100% pelo Ministério do Turismo então ao final desse ano a gente pretende ofertar essa metodologia para todo o país agora quando a gente aplica essa metodologia no destino e a gente identifica faz o diagnóstico e trabalha o plano de transformação aí vão ter N projetos necessários certo esses projetos é que a gente vai precisar fazer o trabalho de articulação de patrocínio desses projetos aí o que eu disse é o seguinte o que o Ministério do Turismo pode diretamente apoiar que a gente que está dentro da nossa competência o apoio a gente vai fazer um trabalho de priorização certo secretário isso dentro do Ministério o que for possível da gente fazer uma articulação com os demais ministérios a gente vai ter muita questão de infraestrutura por exemplo vão aparecer questões de acessibilidade de mobilidade e isso não é o Ministério do Turismo que vai executar propriamente dito mas pode ter recurso de um outro ministério nesse sentido o Ministério do Turismo pode entrar como agente articulador mas você vai conseguir identificar diversos projetos que são de responsabilidade ou do município ou do governo do estado ou que podem inclusive ser pagos pela iniciativa privada né então por isso é tão importante esse trabalho de governança sabe a gente ter quanto mais pessoas instituições sensibilizadas para esse processo melhor e outra coisa gente que eu volto a repetir parceria público privada para implementação dos projetos né a gente tem que olhar para esse para esse plano estratégico em primeiro lugar como que a gente desonera o estado seja município seja porque diversas ações a iniciativa privada pode entrar entende então acho que a gente tem que praticar muitos exercícios também de entender o que que pode ser papel da iniciativa privada e o que que é exclusivamente do governo porque claro que tem diversas coisas que são exclusivamente de governo eu não sei se eu fui clara espero que eu tenha respondido qualquer dúvida pode só fazer uma complementação em virtude do que você falou agora em virtude do que você falou agora quer dizer também acho que seria importante esses municípios terem tipo um selo uma um certificado de que eles estão se capacitando né para esse programa de cidades inteligentes ele está se tornando se tornou para que atraia essa parceria né então também tem que tem que haver uma primeiro acho que uma boa e massiva divulgação de que isso está acontecendo né e também alguma coisa que o município possa se divulgar como capacitado para atrair esse investimento né muito bem colocado a gente inclusive na apresentação você viu lá DTI aderido né e o DTI então a ideia é justamente essa porque vocês vão precisar de ter essa cenourinha né que a gente chama olha o município já está fazendo o dever de casa nós já temos investimento federal estadual municipal vem com a gente fica mais fácil você trazer o comprometimento dos atores tenha dúvida se está corretíssima vamos dando continuidade agora eu vou fazer uma pergunta que é da Paola Loma ela é professora da UF e eu vou fazer duas perguntas delas em uma tá gostaria de saber se haverá algum recurso de fomento para a existência da rede e desenvolvimento de projetos porque sabemos que às vezes a rede por si só não é suficiente para se avançar em ações e em projetos locais e também gostaria de saber quais as dimensões de análise da parte de inovação eu vou responder a primeira sendo sincero eu não consegui captar o que seja a segunda Nicole conseguiu ok então fala a primeira parte Nicole fala da segunda sem problema algum em relação a recursos seria muito pouco precipitado neste momento a gente já trabalhar com linhas de crédito fomento e essa história toda porque a gente não sabe o que vem nós estamos criando esse modelo DTI Brasil mas dentro do Ministério do Turismo não fica na minha secretaria nossa secretaria conjunta nós já temos um recurso chamado Fundo Getú que é o Fundo Geral do Turismo neste ano por conta da pandemia o Fundo Getú recebeu 5 bilhões de reais que estão sendo disponibilizados para aquelas empresas que participam do trade que já estão no cadastro aliás é a condição básica para que recebam esses recursos serem cadastradas no nosso cadastro único de turismo e esse 5 bilhões tem taxas diferenciadas formas de pagamento diferenciadas tudo muito em benefício do trade a nossa ambição nossa expectativa é que uma vez desenhado e formatado o modelo DTI Brasil a gente possa fazer com que o Fundo Getú também venha financiar essas iniciativas que é bastante plausível estamos dentro do mesmo ministério o objeto é o mesmo a proposta é a mesma neste momento não tem linha de crédito porque não tem o projeto ainda aquela situação tem que criar o modelo para poder você estabelecer mas eu acredito que sim teremos recursos sim teremos formas de fomento sim teremos incentivos neste momento eu não sei dizer quanto nem qual porque o modelo ainda está em construção mas certamente haverá e a parte segunda parte Bom vamos lá e é por isso que me traz tanta responsabilidade eu enquanto diretora técnica de fazer boas entregas porque quando a gente faz boas entregas a gente garante recursos para o próximo ano entendeu então eu já convoco a parceria aí para a gente fazer excelentes entregas com relação a sua segunda pergunta do sub-eixo de inovação a gente como eu disse a gente está no início do processo de desenvolvimento da metodologia a gente ainda não tem todos esses sub-eixos formatados a gente está trabalhando nisso nesse momento então eu não tenho essa resposta pronta para te dar agora eu queria só ressaltar que quando a gente trabalha com inovação a gente não está se vinculando apenas a tecnologia é inovação em seus diversos vieses e o que talvez a gente possa conseguir de informação não nesse momento agora mas posso ver se consigo é o que tem no sub-eixo da inovação que a gente importou e o que a gente está trabalhando para proporcionar como modelo a gente está em desenvolvimento volto a reforçar uma questão importante dita pelo secretário nós temos um ambiente que é a Câmara de Turismo 4.0 onde a gente discute todos os avanços que a gente vai ter com o desenvolvimento da metodologia a gente vai levar para dentro da Câmara para discutir com os participantes uma Câmara muito bem representada enfim representação nacional então é isso vamos aqui para a última pergunta do virtual mais uma vez é do Daniel do Conselho de Turismo de Patidial Férez ele pergunta o seguinte para que os municípios possam se preparar para o chamamento público ao fim do ano quais os critérios analisados para participar do projeto é confesso que eu dei uma distraída aqui que eu estava lendo um negócio aqui da técnica e essa é a pergunta do município eu posso iniciar para o chamamento público é porque é para o chamamento público os municípios já podem se preparar de quais tem o teste Daniel eu gostaria a gente está construindo esse modelo como a Nicole ressaltou e eu disse nós não estamos trazendo hoje eu tenho um modelo espanhol mas eu não sei se o modelo espanhol será aplicado na sua íntegra aqui os critérios espanhóis não certamente não vão servir para a nossa realidade brasileira nós estamos construindo esses critérios então eu não saberia te dizer neste momento qual vai ser esse rol de requisitos que serão apresentados mas se você puder nos acompanhar certamente a gente vai informar ao longo deste ano resultados parciais desse trabalho os avanços que vão ser feitos para que a gente possa e vocês do outro lado já comecem a se preparar mas seria quase diria que imprudente da minha parte me antecipar e dizer o critério é esse ou aquele porque os critérios foram levados em conta de uma realidade europeia num modelo de gestão uma realidade de um país de países completamente distintos do nosso é justamente este diferencial por isso que nós estamos chamando o projeto de DTI Brasil nós não estamos simplesmente trazendo a metodologia de lá para cá a gente quer colocar o nosso swing o nosso som as nossas cores os nossos cheiros sabores entre formas denotativas aqui de dizer mas essa essa coisa toda a gente tem que colocar as cores verde e amarela no projeto então neste momento eu fico te devendo a resposta porque a gente ainda não tem não é isso Nicole? Eu posso inclusive te dizer o seguinte Daniel para os critérios que a gente utilizou para fazer a definição dos pilotos a gente utilizou alguns critérios que a equipe técnica julgou serem relevantes movimentação aeroportuária IDH ser município A no mapa do turismo brasileiro alguns critérios porém para fazer o chamamento público a gente não quer definir esses critérios agora mesmo porque a gente só vai poder fazer o chamamento público quando a gente tiver a metodologia pronta e eu acho que este ano de experiência nesses 10 pilotos eles vão nos dizer muito quais são os critérios que a gente vai ter que determinar entende? Então assim é prematuro a gente agora determinar esses critérios eu acho que o aprendizado ao longo desse ano vai nos fazer chegar a critérios que sejam mais efetivos para a gente acertar Nesse momento então eu vou estar encerrando aqui as perguntas que estão vindo através do chat e eu faço aqui a pergunta às nobres deputadas todos que estão aqui participando vocês têm alguma pergunta a ser feita tem Adriana tem Célia Presidente eu não tenho propriamente uma pergunta a ser feita Obrigada, Adriana Baltazar. Parabenizar a apresentação e a exposição da Nicole, do nosso secretário nacional, William. Gostei muito do que vi, eu acho que a gente tem que ter mesmo essa preocupação de um planejamento daquilo que nós queremos para o Brasil, para as suas regiões, para as suas cidades. Parabenizar aqui a participação daqueles que estão acompanhando virtualmente, a preocupação do conselheiro lá de Partido Alferes. Ela procede porque o estado do Rio de Janeiro tem uma diversidade turística fantástica. E pelo que eu compreendi do modelo que vocês estão estabelecendo como piloto, é uma experiência que vem trazendo da Espanha, principalmente da Espanha, que é um país que vive muito do turismo. E na sua fala, secretário, você destacou a questão da construção de uma rede, compreendendo que muitas das vezes, nesse momento, o que se diz como experiência piloto, é justamente para que nesse período, até o final do ano, como vocês colocaram, para o fechamento desta conclusão do que realmente é aplicável ao Brasil, é para saber o que dá certo e o que dá errado para a partir de então se estabelecer um critério para as nossas cidades e regiões. Foi o que eu compreendi. Então, quando você viaja, faz uma viagem como turista, você hoje tem o piloto já a capital do Rio de Janeiro. Mas eu sendo turista, eu também quero saber quais os municípios próximos da capital que eu posso visitar, como lá o Vale do Café, o que ele tem de tão bom? E eu vou escolher também um passeio até o Vale do Café, Pati do Alferes e municípios próximos, vou lá para a região Costa Verde, vou para Angra do Gês, Mangaratiba e Paratiba, que tem essas cidades para me oferecer enquanto turista. Então, essa rede a que o senhor se referiu, secretário, significa isso. Eu estou hospedada num determinado município, mas eu sou turista e eu também quero visitar essa região. Então, essa rede, essa construção é justamente a identificação do que esses municípios próximos, eles ofertam para o turista. Então, foi o que eu compreendi. Então, quando você viaja, está lá na Espanha, está lá em Madrid, você tem identificado nesse trade de turismo, próximo lá a uma cidade que é famosa pela sua culinária. Então, você vai fazer um passeio, você é bem próximo a um passeio de um dia, ou então você vai, se eu espero e retorna. Então, eu acho que essa identificação, ela é importantíssima, o que nós temos para ofertar para esse turismo. E também a preocupação que eu percebi na questão do investimento, que de fato, o senhor destacou muito bem a oferta da tecnologia e da inovação, que hoje é fundamental. Hoje ninguém vive sem o celular e as informações que essa tecnologia nos proporciona aí no dia a dia. A questão dos investimentos da infraestrutura que serão necessários, a questão da acessibilidade e a pergunta da professora da UF, que de fato é, ela também procede, porque serão necessários esses investimentos. E que muitas das vezes o governo federal vai ter mesmo, através de outros ministérios, ter que fazer esse fomento. É a responsabilidade nossa. Obrigada. 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 o turismo como um dos principais setores indutores dessa economia, fantástica, acho que já não era sem tempo dessa discussão, o Brasil é tão rico, mas não aproveitamos tanto, nós estamos no céu e não aproveitamos o céu de proporção, então a gente a partir disso conta com esse sucesso, e apenas para concluir, na exposição da Nicole eu vi que são três etapas, e ali me parece não sei se são etapas ou meses, seria já uma data para iniciar esses trabalhos com os municípios que estão ali identificados como os que são escolhidos como filósofos? A gente, Célia, a gente não está com o cronograma batido ainda, porque a gente vai só disponibilizar o cronograma quando a gente tiver as dez cidades já anunciadas, vamos dizer assim, mas a gente está na etapa anterior agora, que é o trabalho feito com o nacional, as reuniões específicas com ministérios, instituições parceiras, então a gente está nessa etapa. Eu imagino que muito, acho que a semana que vem talvez a gente já consiga ter o desenho desse cronograma inicial, e assim que a gente estiver, a gente vai entrar em contato e vai passar todas essas informações. A gente começa o trabalho, como eu disse, por meio de dois pontos focais, tendo um deles na Prefeitura e um na Secretaria de Turismo, e a partir disso a gente vai entender quem é a rede de contato que a gente vai precisar ver em cada município. Isso vai depender um pouco também do tom que será dado dentro da Prefeitura e da Secretaria de Turismo. Nicole, só aproveitando aqui uma fala da Célia, acessibilidade, esse fato está contemplado dentro desse projeto? Está contemplado, inclusive nós temos um eixo específico de acessibilidade. Vai contemplar aí alguns sub-eixos, então contempladíssimo. Inclusive é importante ressaltar que o ministro Gilson trouxe a vinda dele para o Ministério do Turismo, essa priorização. Inclusive a gente está trabalhando agora na formatação de um programa de turismo acessível, um programa nacional de turismo acessível. A gente está iniciando esse trabalho, já temos aí um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Damares e com o Pátria Voluntária, que está vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Justamente para que a gente possa desenvolver um trabalho que converse no CONAD, que é o conselho, né? Eu estou com deficiência, eles falam o que tem informação que eles falam, nada sobre nós, sem nós. Então, para construir um programa de turismo acessível é preciso construir para quem entende essas necessidades efetivamente. Então, a gente já fez a primeira etapa que foi estabelecer essas parcerias institucionais para a gente poder entrar mesmo na questão de entender quais são as necessidades, priorização, enfim, tudo isso. Excelente. E só complementar, se você me permite, presidente, nessa questão da seribilidade, que passa não só pelos espaços públicos, mas também com a iniciativa privada. E aí eu dou um exemplo de um grande amigo, o ex-vereador Ricardo Tuzzi, ele é cadeirante e ele, nas suas viagens, ele sempre contou muito isso para a rede hoteleira. Ele deu como exemplo um dos hotéis que costumava se hospedar, dando dica daquele que sofre na carne dificuldade. E esse hotel acatou as dicas que ele deu, sugestões como pessoa com deficiência e passou a ter, inclusive, mais hóspedes, famílias que têm pessoas nessa mesma situação. Então, eu acho que essa conversa também da acessibilidade que pudesse passar também pela iniciativa privada, que eu queria restaurante, debate, para que a acessibilidade, realmente as cidades se tornem acessíveis. Posso? Me permite, eu vou começar respondendo o inverso aqui, mas eu quero falar de tudo. Começar pela acessibilidade. A deputada Célia Jordão levantou um aspecto importante dos acessos físicos, da adaptação física, mas a gente, nosso programa vai um pouquinho além. E hoje em dia, com essa questão da pandemia, as famílias estão buscando ambientes para viajar, para descontrair, e algumas pessoas nas famílias têm dificuldades. Não vamos esconder ninguém de nenhuma dificuldade. Existem muitas famílias com filhos autistas que têm que viajar e viajam. Como que um hotel, uma pousada, um restaurante recebe uma criança com autismo? Como que ele recebe uma pessoa com obesidade mórbida? Como que ele recebe uma pessoa com alguma deficiência mental? Não necessariamente é o autismo. Uma pessoa surda, como é que ele vai se falar só por Libras? Como é que ele vai atender? Então, essa preocupação, toda essa preocupação está sendo levada em conta nesse novo plano nacional para pessoas com deficiência. A gente quer promover a capacitação para que os hotéis, pousadas, empreendimentos comerciais que lidam e se preparem para isso. Nós estamos numa conversa muito avançada com a Universidade Federal do Maranhão, que tem um expertise. Foi essa Universidade do Maranhão que treinou o Sistema Único de Saúde, as ambulâncias do SAMU. Imagina a situação. O SAMU chega para atender uma pessoa. A pessoa é surda. Como é que atende? Tem uma pessoa com surto psicótico. Como é que atende? A pessoa é uma criança com autismo que tem um problema. Como atende? Então, toda essa especificidade foi desenhada. São 21 variações. E a gente está contratando... O Ministério do Turismo está contratando a Universidade Federal do Maranhão para pegar esse recorte da saúde e trazer para o turismo. E a gente vai disponibilizar cursos para treinamento das pessoas do trade. Então, essa é a segunda etapa dessa nova revisão da política nacional de pessoas com deficiência. também vai contemplar, além das estruturas físicas, que às vezes derrubar uma parede, fazer uma rampa é uma situação até mais simples. Mas atender uma pessoa com deficiência é o mais complicado. E a gente tem que fazer isso. É a nossa tarefa e vamos fazer. Sim, em breve nós vamos anunciar isso aí. É um dos... Eu tenho na minha carteira de projetos 79 projetos. Esse do turismo com deficiência é um dos 79, que também está coordenado pela Nicole. O DTI é um deles também. Mas, enfim. Voltando um pouquinho atrás. A senhora falou da necessidade de ajustes de estradas, de tecnologia. A Nicole apontou naquelas... Tem os cinco eixos que os espanhóis colocaram. Nós colocamos outros quatro. Um deles é a questão da interconexão modal. Então, a gente também vai olhar isso. Porque, às vezes, não é uma realidade para os espanhóis, mas para a gente é. Falta um pedacinho de estrada, falta uma ponte, tem que ligar um lugar com outro por um acesso. Então, a gente também vai olhar essa questão física de conectividade e interligação dos modais. É um dos eixos que a gente vai traduzir nessa leitura do DTI nacional, no DTI Brasil. E, por fim, eu, com base nessa sua narrativa de experiências, a senhora me permite, presidente, eu contar uma breve historinha do que vem por aí, para a gente imaginar, o que é que a gente está falando tudo isso de DTI? Como é que vai ser na prática? O que é que a gente almeja? E não é um sonho irreal. É um sonho bastante plausível e possível. Vamos tratar aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos no estado do Rio de Janeiro. Um turista lá na Itália, um italiano, ouviu falar que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem atrativos que ele quer vir. Aí, ele entra na rede da internet lá, no Google, procura lá Rio de Janeiro. Aí, ele quer viajar para o Rio. Aí, ele entra num sistema de inteligência artificial. A inteligência artificial captura ele. Ah, você tem intenção de vir para o Rio de Janeiro? Você... aí começa a fazer perguntas. Qual o seu perfil? Você é família? Você vem sozinho? Qual a sua idade? Você tem alguma necessidade especial? Você gosta disso? Gosta daquilo? Vai fazendo um quiz. Aí, ele apresenta um vídeo. Assim. Aí, com cinco, seis perguntas, ele mostra um vídeo. Você quer conhecer um lugar como este? Aí, mostra uma cena lá. Aí, ele avalia. Ah, gostei? Não gostei? Vamos supor que a pessoa seja um aventureiro, né? Apresenta um vídeo para ele. E aí, ele vê aquela interação. Ah, gostei disso aqui. Isso aqui me atende. Aí, ele... O sistema faz umas duas, três perguntinhas a mais. E ele... E se você conhecer esse local aqui? O que você acha? Aí, por exemplo, vamos imaginar aqui que vem a área aqui do café. Dos sítios históricos do café. Ou que a gente tem as praias lá de Angra, que tem as praias da região de Búzios. Aí, ele vai respondendo aquilo. Beleza. Ele fechou, assim, o sistema entendeu o que ele quer e faz uma oferta. Caro italiano, você quer conhecer o Rio de Janeiro? Passe cinco, seis dias no Rio de Janeiro. Faça o seguinte roteiro. Vá para esse lugar, depois para aquele. E o sistema otimiza. É melhor ir primeiro nesse, depois naquele, por razões geográficas, né? Faça esse roteiro e tal. Você concorda? Concordo. Então, ele compra já o pacote. Fechado. Compre o aéreo e já compra o roteiro. E aí, ele é ofertado. Se ele vai para a região de Angra, os hotéis de Angra, ele já escolhe o hotel de Angra. Se ele também vai para a Serra, ele escolhe a Serra. Bom, fechou o pacote dele. Normalmente, você não faz uma viagem dessa de hoje para amanhã. Você se programa com alguns meses de antecedência. Quando a gente vai para o exterior para curtir férias, no mínimo dois, três meses e tal. Quando o turista fechou o pacote, o sistema capturou aquilo e tem aquelas informações. Ah, ele vai para Angra. Então, a rede hoteleira de Angra começa a mandar notícias para ele. Você vai estar em Angra? Visite o restaurante do nosso hotel e manda o cardápio para ele. Ah, você vai estar na região da Serra? Venha visitar a cervejaria tal, em Itaipava. Aí ele, olha, eu gosto de cerveja, então essa cerveja eu quero ir. E aí, os atrativos vão mandando informações e ele já vem da Itália com o pacote pronto, com os desejos estimulados. Eu quero ir na cervejaria, eu quero ir na praia, eu quero comer nesse restaurante, eu quero ir nesse cardápio. E o cara já sai com tudo pronto. Aí ele chega aqui com o processo montado. Ele não vai ter muita dificuldade. Check-in eletrônico, digital, com QR Code, não tem que preencher ficha. Aquela fichinha de hotel é um dos meus 79 projetos. Eu vou acabar com aquele negócio, aquela fichinha digital. Aquela fichinha de preencher no hotel é uma honra acabar com aquele troço, porque aquilo é um problema. Mas enfim, aí ele chega no hotel, já tá tudo digital, ele só se apresenta, reconhecimento facial, beleza. Ele cumpre tudo, vai embora, feliz da vida, porque ele já tinha tudo organizado, cumpriu tudo, deu tudo certo. Aí o sistema continua avaliando. E aí, gostou da experiência? Faça uma avaliação. Como foi o tratamento aqui e acolá? Essas informações voltam pra gente. Aí a gente tem o retorno, que a gente vai saber se o destino tá preparado ou não, o que a gente pode melhorar. Ah, falhou nisso aqui, esse passeio não deu certo. Ah, o tempero da carne tava ruim, então o cozinheiro lá do restaurante já melhora. Enfim, essa conectividade, esse sistema integrado, essa inteligência toda, é o objetivo que a gente quer ao final do... Ao final não, assim. É o start pra que isso seja construído. E não estar distante. Não é sonho irreal. É plausível, é possível. Só depende de que nós todos, a Assembleia Legislativa, as senhoras aqui presentes, deputadas, os senhores deputados, todos se engajem nesse processo. O Rio de Janeiro é um estado que tem tudo pra funcionar muito bem nesse sistema integrado que eu acabei de exemplificar agora. Teremos um turista italiano que vai falar bem do Brasil, vai trazer outros e vai fazer outros e vai trazer outros. É assim que você constrói a rede. É isso, deputada. Obrigada, secretário. Eu queria fazer uma pequena correção. Quando eu fiz a pergunta da Paola Loma, eu coloquei e disse que ela era professora da UF. Mas, na verdade, ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Turismo da Unidran Rio. Então, estamos corrigindo, Paula. Desculpa. Vou passar a palavra novamente à deputada Adriana Pontazá, porque o alto dela estava desde o dado certo. Certo, presidente. Na verdade, a gente já falou tanto depois da minha fala que vários assuntos que eu abordei já foram contemplados. Mas, assim, eu manifesto novamente aqui a minha preocupação e o meu empenho, porque eu sou muito de ação, né, presidente? Então, eu acho que a gente, na nossa comissão, a gente tem que assumir o protagonismo, de fato, de fazer esse programa acontecer, de fazer esses municípios estarem capacitados, de alguma forma a gente ter essa interação, principalmente com a Nicole, muito próxima, muito frequente, para que, de fato, a gente tenha a nossa comissão, faça parte do que nós estamos fazendo agora, que é trazer a oportunidade de ouvir o programa, né, buscar por isso, mas também, então, de promover e de ajudar, sabe, municípios muito pequenos, que às vezes não tem alguém de turismo, não tem alguém capacitado. Então, que a gente assuma essas rédeas da história aqui na nossa comissão de turismo, que eu considero importante, que eu fiz questão de participar, por considerar o turismo um grande boom aí, pós-pandemia e até agora, nessa reta para depois de mais pessoas vacinadas, enfim. Então, vamos nos colocar muito próximas, eu me coloco à disposição para fazer essa ponte, para a gente, na comissão, fazer essa ponte, para isso se tornar uma realidade e não ficar sempre na palavra. Se tem um projeto tão bacana sendo colocado à disposição pelo Ministério, assim, que a gente use ele, como eu falei antes, na nossa cidade maravilhosa, que é, assim, ainda a capital do Brasil para o mundo, na minha, no meu entendimento. Então, e cobrar do poder federal, né, que esse 5G, que essa tecnologia realmente chegue e seja, né, para todos, para que a gente possa também, no turismo, ter o que é mais importante, que é a experiência mesmo, da vivência desses nossos municípios, que vão precisar de tecnologia para isso, então a gente vai ficar muito atrás, né. É isso, muito obrigada, parabéns, presidente, Alana, pela condução dessa audiência aqui e também por todo o programa exposto aí por você, pelo secretário e pela Nicole. Realmente muito atraente, né, muito importante. Muito obrigada, muito obrigada a todos que estão aqui ouvindo a gente. São milhares de perguntas que a gente até, né, depois tenta responder, né, né, também. Também, enfim. Mas é isso, muito obrigada pela participação. Secretário, é, eu tenho feito várias visitas indo a vários municípios do nosso estado, né, e tanto os prefeitos como os secretários de turismo, eles estão muito abertos, com pensamentos muito positivos, são várias ideias. Mas acho que esse momento sensível que a gente está vivendo aí da pandemia, que já vai passar, eu creio, eles estão, assim, com muitos, muitos ideais, muita força de vontade. E aí é onde entra o nosso papel, tá ali de braços abertos, tenho conversado com a Camila, né, tá aqui com o escritório. Então, assim, tem tudo para a retomada do turismo no nosso estado e tá certo e vai alavancar, sem dúvida. Queria passar agora a palavra para a nossa querida anfitriã, representando a FEComércio, a nossa querida Adriana Home. Abre o livro, agora foi, não. Não. Abre o livro, agora foi, não. Abre o livro, agora foi, não. Abre o livro, agora foi, não. Eu vou passar nas considerações finais, como a Adriana acabou de falar, eu vou passar as considerações finais ao senhor William França, o senhor tem dois minutos. Muito obrigado, deputado Alana, não há necessidade de usar todo esse tempo, eu só queria agradecer a oportunidade ímpar de estar no plenário da LEG, da Comissão de Turismo, do nosso principal indutor de turismo, que é o estado do Rio de Janeiro. É um privilégio, é um privilégio, o Ministério do Turismo ter esse acesso, ter tido a oportunidade de apresentar uma proposta desse debate rico, enriquecedor e que a gente está no Ministério tentando fazer o que há de melhor, trazer as melhores experiências mundiais para que a gente possa incentivar de forma efetiva e mudar esse patenorama, esse cenário. É importante a gente destacar, ambas as deputadas também lembraram disso, o Brasil pelos rankings mundiais, os órgãos mundiais de turismo, é o segundo país do mundo em riquezas naturais e o sétimo país do mundo em atrativos históricos e culturais. Nós temos um dos melhores países do mundo prontos, esperando esse turista, preparado, nós temos que nos preparar para recebê-los, nós temos que preparar também para o turismo doméstico, porque hoje, com a história da pandemia, muitos turistas deixaram de ir para o exterior, a Embratu trouxe um número recente muito importante, 11 milhões de brasileiros deixaram de ir para fora. Esses 11 milhões, teoricamente, estão perdidos aqui dentro, a gente tem que encontrá-los, tem que ofertar destinos de qualidade, porque são turistas que normalmente gastam em ticket médio de viagens alto, então são turistas importantes que a gente tem que ofertar e mantê-los aqui no Brasil e, por que não, fidelizá-los. Então, é um trabalho importante que deve ser feito também no turismo doméstico. Então, eu agradeço novamente a oportunidade e fico à disposição no Ministério do Turismo, à disposição da LERJ para qualquer complementação. Agradeço, secretário. Passar a palavra à representante do escritório da Embratu aqui no Rio, a Lula, para finalizar. Ah, sim. Dá uma porradinha. Já abriu? Já abriu. Camila, estou invadindo aqui o computador alheio. Estava sem estrutura. Mas eu gostaria de agradecer o convite. Em nome... A presidente dessa comissão, Alana Passos, muito obrigada. Em nome dela, eu cumprimento as demais autoridades aqui. Queria agradecer ao secretário, William, que prontamente nos atendeu. Quando a gente foi feito o convite, ele não demorou um segundo. Claro, vou aceitar, com certeza. Esse projeto é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. E gostaria de agradecer também a Nicole. Desde a época de secretaria, ela ajudou muita gente, né, Nicole? A minha equipe era só fã. Aliás, ainda é, né? Todo mundo está aí. E é isso. Só gostaria de agradecer a oportunidade de falar. Estamos juntos. Colocar o escritório da Embratu à disposição. Estamos instalados aqui na prefeitura. Na prefeitura, ótimo. Aqui na Fê Comércio. Agradecer ao presidente Queiroz por o espaço e pela parceria de sempre. É isso. Obrigada. Obrigada, Camila. Agora, também, para as considerações finais. Nossa querida Nicole Facuri, para o padrão. Oi, gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer a atenção de todos. Dizer que essas falas que a gente teve aqui no final, das pessoas colocando à disposição, das pessoas mostrando esse entusiasmo, eu acho que é isso o mais importante. Porque onde há convergência de esforços e vontade de realizar, a gente consegue fazer as coisas. E esse é um setor que a gente precisa de mãos dadas. Só para dizer rapidamente, o Dimec, que é o departamento que eu dirijo lá no Ministério, eu queria deixar o e-mail, dimec.turismo.gov.br e apresentar para vocês, por nome mesmo, mas quem são as pessoas que vão estar mais diretamente vinculadas a esse tema lá dentro. Somos eu, Nicole Facuri, diretora do departamento, a Tatiana Petra, coordenadora de produtos, e a Bárbara Blaut, que é a coordenadora de destinos inteligentes e criativos. Só para vocês colocarem esses nominhos no radar e colocar a minha equipe totalmente à disposição para a gente poder construir esse processo. Muito obrigada. Vou passar a palavra à nossa Fê Triã, representante da Fê Comércio, Adriana. Está com a palavra. Agora acho que vai. Boa tarde, deputada Salana Passos, Adriana Baltazar, Célia Jordão, ao secretário William França, à diretora Nicole, e à minha amiga Camila, que vai coordenar o escritório da Embratur no Rio de Janeiro. Em nome do presidente Antônio Queiroz, eu agradeço o privilégio da Fê Comércio Sérgio Serag de receber esse importante encontro, essa importante audiência pública que fala do turismo do estado do Rio de Janeiro, do turismo do Brasil. Desde ontem, quando o presidente Antônio Queiroz tomou conhecimento desse projeto, ele já colocou a casa à disposição para ser parceira, a partir de hoje, em qualquer iniciativa necessária para a efetivação do projeto. Aproveito a oportunidade para comunicar ao trade turístico, a todos que estão assistindo a essa audiência, que a Fê Comércio seteará o escritório da Embratur no Rio de Janeiro. Então, desde já, também estaremos abertos para receber todo o trade que tem interesse em conversar, em trocar ideias, em debater o papel da Embratur no estado do Rio de Janeiro e na região que ele vai representar. Então, serão cinco escritórios, o primeiro a ser implantado será no Rio de Janeiro, porque já está aberto o escritório, ontem a Camila tomou o porte da Cade. Isso mostra o nosso compromisso, o compromisso da Fê Comércio, SESC, o Senato do Rio de Janeiro com o turismo do estado. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Agora eu vou passar a palavra à vice-presidente da Comissão de Turismo, que está com você as considerações finais, a deputada Adriana Baltazar. Bom, boa tarde então a todos. Eu queria agradecer a nossa anfitriã, minha chará, Adriana, homem de carvalho. Muito obrigada, parabenizar a Fê Comércio por sempre estar à frente dessas iniciativas e proporcionar para que as coisas realmente aconteçam. Sou muito fã do presidente, diz para ele, Adriana, por favor. Estive com ele em vários eventos. E é como eu falei antes, para ser breve, né, presidente, que a gente já tem daqui a pouco o nosso plenário lá, a deputada Célia. Então, agradecer e dizer que eu me coloco à disposição para que a gente implemente isso, para que a gente faça acontecer esse programa para o nosso Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação aí, também pelo virtual. Queria deixar aqui a todos que não tiveram as suas perguntas respondidas, eu peço que envie para a Comissão de Turismo, né, eu vou falar aqui o e-mail, é comissãodeturismo arroba alerj.rj.gov.br. Vocês vão estar enviando essas perguntas e vocês vão estar tendo a resposta que a gente vai estar passando para os secretários e para a diretora. Agora, passo a palavra à deputada Célia Jordão, suas considerações finais, deputada. Obrigada, deputada Ana Passos, gostaria aqui de saudar primeiramente nossos participantes virtuais, agradecer a colaboração de todos os servidores aqui da Fio Comércio, assim como os da Alerj, a assessoria de todos os deputados, membros desta comissão, que também contribuíram para a realização desses trabalhos. saudar a Camila Souza, que é representante da Embratul aqui na região sudeste, sediada aqui na Fio Comércio, saudar a Nicole Facuri pelas suas exposições, saudar o nosso secretário nacional de desenvolvimento e competitividade do turismo, o senhor William França, pela sua importante presença e dizer dos trabalhos salutares desta comissão de turismo, sobre a presidência da deputada Alana, mais uma vez, dizendo que esse diálogo estabelecido através da audiência pública realizada no dia de hoje foi fundamental, quando nós conversamos com os atores que vão participar de todo esse projeto, sociedade, poderes públicos, assim como executivo, legislativo, em todos os, estadual e federal, eu acho que o sucesso, ele ganha um passo, né, à frente, porque é através da escuta, é através de troca de experiências, através das opiniões que muitas das vezes são divergentes, é que nós convergimos para aquilo que nós desejamos, que é o sucesso de um trabalho. Então, parabéns pela iniciativa do Ministério do Turismo de estar aqui conosco nesse dia, conversando, trocando ideias, esclarecendo dúvidas, para que nós possamos avançar nesse segmento do turismo que é tão importante para o Brasil. Então, parabéns a todos os participantes nesse dia de hoje, e um grande abraço ao nosso ministro e mais uma vez ao nosso presidente da República. Muito obrigada. Eu queria dizer que a deputada Zeidão, ela estava nos acompanhando, só que ela tentou ingressar aqui na sala virtual e ela teve algumas dificuldades para acessar, mas ela está acompanhando e ela tomou conhecimento de todo o assunto, de todo o conteúdo que aqui foi dito, tá? Minha fala final, queria dizer a todos vocês que estão nos assistindo pelo chat, pelo YouTube, todos que estão aqui presentes, da minha satisfação como presidente da Comissão de Turismo da LERJ, e eu posso falar até as minhas companheiras e os meus companheiros que estão na comissão junto comigo, a satisfação e a honra de saber que o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, o nosso ministro de Turismo, Gilson Machado, todos vocês aqui estão de braços abertos, um olhar especial, principalmente aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro, visto que no ranking das 10 escolhas, o Rio está em primeiro lugar na escolha e também na implantação do escritório aqui do Embratul. Então, nada mais claro e visto esse olhar especial que tanto o nosso presidente tem pelo Rio de Janeiro e dizer que estamos aqui todos reunidos com muita boa vontade e vamos juntos trabalhar muito, secretário, para a retomada do turismo no nosso estado. Podem contar com todos nós, como a deputada disse, estamos de braços abertos e vamos juntos mudar verdadeiramente a história do turismo no nosso estado. Obrigado pela participação de todos, obrigado pela disponibilidade quando eu conversei com a Camila de vocês estarem aqui conosco respondendo de uma forma tão explicativa, acho que não deixou dúvida para ninguém, acho que todo mundo aqui que tinha alguma perguntinha a ser feita durante as explanações de vocês, ficou muito compreendido, é visto e notório a grandeza como vocês falam e trabalham de coração desse tema tão importante que é o nosso turismo, só agradecimentos, só agradecimentos e dizer de verdade que vocês podem contar conosco, podem contar com esta comissão que estamos aqui prontos para trabalharmos juntos. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos assistiram virtualmente, a todos aqui presentes, muito obrigado a participação de todos e declaro encerrada esta audiência pública. Obrigada. e aí e aí